Boa tarde a todas e todos. Quero cumprimentar a nossa mesa, a Sâmia, as lideranças dos entregadores de aplicativos, todos os companheiros e companheiras que se mobilizaram até Brasília num esforço muito grande para protestar, para pressionar, para mostrar para a sociedade que trabalhadores essenciais, que é o que vocês são hoje, são os mais precarizados da nossa sociedade nesse momento. Nós apresentamos esse projeto de lei, e aí já durante a pandemia, em torno de uma ação que foi movida por um lutador social que ganhou uma liminar, que depois foi derrubada. Então, nós achamos que era necessário ter uma legislação, pelo menos na pandemia, imediatamente, que é o PL 1665 da nossa autoria e depois encampada pela bancada do PSOL, e também cumprimentar todos os parlamentares que apresentaram projetos na mesma direção, para que a gente possa avançar conjuntamente nesse projeto. É óbvio que essa proposta nem pode, nem deve, nesse momento, poder abarcar todas as outras questões que são direitos dos trabalhadores contidos na CLT, direito de aposentadoria, direito de jornada máxima de trabalho, quer dizer, ou seja, você estabeleceu um limite para essa exploração, essa escravidão que virou esse processo dito empreendedoristas e que precarizou tanto o trabalho. Nós sabemos quem é que está atrás disso, particularmente os entregadores de aplicativos de alimentação, são grandes multinacionais que só tiram dinheiro do Brasil diretamente, potentes, ganhando mais dinheiro na pandemia do que em outras épocas, colocando para o momento da pandemia, aumentou brutalmente as pessoas que precisam estar trabalhando, então isso levou a um rebaixamento do trabalho. Quero dizer às companheiras e companheiros aí que nós estudamos essa questão, estamos, inclusive, com um estudo da Universidade Federal da Bahia, excelente, pesquisadores que foram a campo conhecer a categoria, e temos só alguns dados que eu queria colocar, que trabalham sete dias por semana, são 34% dos trabalhadores de aplicativo, seis dias, 37%, cinco dias, 20%. Nós temos dados que mostram o seguinte, que quem trabalha em uma empresa é 35%, em duas empresas em torno de 30%, em três empresas quase 20%, está certo? Tudo isso aqui mostra que a jornada de trabalho aumentou muito, vai praticamente de nove a dezesseis horas por dia. Eu queria dizer aos companheiros que, mesmo com o projeto ainda não tendo avançado em termos de relatoria, apesar da grande vitória que foi aprovar a urgência desse projeto para ter um relator, e um relator que incorpore outras medidas importantes no projeto, que já tem o seguro de vida, que já tem o seguro contra a Covid, que tenha as EPIs, e que precisam, sim, ser adendados com as reivindicações dos trabalhadores e trabalhadoras que sentem na pele todo dia, porque os trabalhadores precisam participar desse processo e dar esse depoimento que estão dando aí sobre os acidentes, sobre a jornada, sobre os cancelamentos feitos pelas grandes empresas, e assim por diante. Tanto que eu acho que essa é uma das questões fundamentais, assim como a questão da alimentação. É óbvio que eu queria, como todos os outros parlamentares que estão do lado da luta, que você tivesse imediatamente condições de aprovar um projeto muito mais consistente, que seria férias, que seria jornada, tudo isso. Mas, nesse momento, o que importa é aprovar um projeto que dê condições mínimas de trabalho e iniciar um debate na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, mostrando a precariedade, para que a gente não viva de propaganda. Ou seja, essa superexploração vai vir à tona. Isso vai ter uma visibilidade ainda maior, que vocês já conseguiram dar através dos breques de APPs, etc., para mostrar esse regime de superexploração que está havendo aqui no nosso país, e que a televisão está coalhada de propagandas do iFood, por exemplo, que é uma sacanagem, né? Aquilo é como se eles fossem super-humanos, quando são extremamente desumanos com os trabalhadores e as trabalhadoras com as suas longas jornadas, tenho certeza que é com pressão, com luta de baixo para cima, em cima do presidente da casa. Quando o relator se colocar à disposição e isso avançar, nós esperamos que nós possamos obter alguma conquista importante. e vocês merecem não só isso, porque a luta de vocês é a luta do povo sofrido brasileiro em defesa da sua sobrevivência, dos direitos sociais, econômicos e políticos. Um grande abraço a todos. Obrigado.